Bom Prato, o senhor anunciou recentemente, está sendo feito um local onde vão ser preparadas, acho que cerca de 3 a 4 mil quentinhas. Eu falo quentinhas, as pessoas não podem chamar de quentinhas, mas é até apetitoso quentinhas. Como vai ser a distribuição disso? Essa é uma pauta que avançou muito. Nós tínhamos hoje um equipamento na região central, que serve hoje 1.400 refeições, 1.400 quentinhas. E que nós tínhamos, tanto na Zona Norte como na Zona Sul, regiões de extrema vulnerabilidade, que necessitam de um programa como esse. No formato que ele está construindo, serão disponibilizadas mais 3 mil refeições, que a fabricação, o endereço escolhido, o endereço ali na Pedro Pinho, do lado do PS, do Pestana ali, vai ser ali, e dali sairão os carros para atender Zona Norte e Zona Sul. Regiões que o Estado, junto com o município, vai mapear para trabalhar por um período. Se naquele período ele conseguir minimizar e houver outro espaço que também necessitam, então vai ter um planejamento para atender Osasco como um todo. E já tem uma data prevista para... Então, hoje está na etapa burocrática da construção do espaço. Então, a Prefeitura já fez o termo de concessão da área. Não é uma obra complexa, é uma obra que dá para ser realizada rápido para que isso seja realizado agora no segundo semestre. E o quanto antes, se a gente conseguir finalizar ainda nesse segundo semestre, já vamos ter o programa já ativo. Mas vamos lá, pensando coerente, começo do ano, para estar já servindo. O que é 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 o que